Roy Hunters, o podcast de marketing do InfoMoney. Aqui é a arroba Denner Lippert e a minha expectativa para esse podcast é formar um dos melhores CMOs do Brasil com a ajuda de João. Aqui é a arroba João Vitor e a minha expectativa com esse podcast é saber se o McDonald's investe mais em posicionamento de marca ou performance. Meu arroba é Ricardo M. Domingues e a minha expectativa para esse episódio é entender como o McDonald's usa Growth na sua estratégia. Muito bem, eu sou o João Branco e a minha expectativa para esse podcast é que o pessoal veja que o marketing do Mac tem um time que é muito bom no que faz. E também quero contar um pouquinho para vocês sobre o meu livro. Bora! Legal, mano! Como é trabalhar com o marketing de uma das maiores marcas de todos os tempos? No episódio de hoje, Denner, Ricardo e João Vitor recebem João Branco, CMO Brasil do McDonald's, para compartilhar suas experiências e contar um pouco sobre o seu novo livro. Escute agora no Roy Hunters! Fala, Roy Hunters! A gente está aqui num episódio muito especial com dois João, se um João já não é bom, imagina com dois João, cara. João Branco, o Head de Marketing, CMO que você se define lá, cada um inventa um nome para esse negócio de função. Pode tudo, né? Vice-presidente, pode ser. O cara que manda no marketing do McDonald's, está com a gente aqui, autor recente da mesma editora que eu, né? A editora Gente lançou o livro De Propósito, é assim que tu chama? Ou é De Propósito? De Propósito. Do João Branco, autor recente pela editora Gente aqui. Estou com o livro dele aqui, ganhei, se tu tiver inveja, ou comprei na Amazon, o link vai estar aqui na descrição do episódio. Cara, privilégio ter você aqui com a gente, muito obrigado. Imagina, prazerzão, gente. Boa. Vamos lá, vamos bater um papão. Eu queria muito tempo ter você aqui com a gente. Mas não trouxe hambúrgueres nem vouchers para nós, mas a gente está tranquilo com isso. A gente aceita vouchers digital, não tem problema. Cara, conta para nós, assim, muita galera que nos escuta aqui é marqueteiro, Roy Hunter, que a gente chama, e normalmente o cara está trabalhando em pequenas empresas e tudo mais, ou começando a carreira, ou até totalmente em uma grande empresa. Só que, né, pô, tu está num McDonald's nos últimos anos, porque a gente vai querer saber um pouco mais do resto da tua trajetória, mas vamos pegar essa ideia ampla aqui no começo. Pô, como é trabalhar numa grande marca global, né, uma das maiores marcas de todos os tempos? Isso é mais desafiador ou mais fácil? Porque eu fico nesse trade-off na minha cabeça, assim, pô, será que é mais difícil, ou é mais fácil porque já é uma marca consagrada globalmente, né? Cara, eu acho que é um baita do privilégio. Isso sim. Porque, realmente, o Mac é uma das 10 marcas mais valiosas do mundo. Se você pegar esse ranking nos últimos 20 anos, você vai ver que o Mac já estava lá, só que ao longo dos anos foi surgindo um monte de empresas de tecnologia que foi galgando posições nesse ranking, e ao longo das décadas o Mac foi continuando lá. Uma das pouquíssimas empresas que não são de tecnologia, uma das pouquíssimas marcas que não são tech, que continuam lá. E eu acho que é um privilégio imenso. Tem gente que acha que é mais fácil. O objetivo do Mac é fazer o teu restaurante estar com fila, estar sempre com fila, estar sempre cheio. Você faz uma propaganda, já chama atenção, todo mundo gosta, todo mundo está falando. Mas eu acho difícil pra caramba. Muito desafiador. Como você faz um produto que já é o preferido do mercado vender mais ainda? Como você faz uma marca que já é muito querida ser ainda mais querida? Todo mundo te olhando, todo mundo te copiando. Exato. Você é o protagonista, não tem muito quem copiar. Você tem que desenvolver o mercado, é uma tarefa difícil. E um produto que já é muito consumido, que já é muito querido, que já é muito conhecido. Quantas pessoas tem no teu time, por exemplo, pra galera ter uma noção? Cara, o nosso time não é grande, eu não posso dar todos os detalhes. A gente educou o grande é, né? Mas ele tem 365, não é grande? Inclusive um dos menores times ali. Não, não. Veja, eu acumulo o time de Brand Growth, Sales Growth e Trade Marketing. Essa é a nossa estrutura, tá? Que legal. Esses três times juntos, o pessoal do escritório ali tem menos de 40 pessoas. Pô, é eficiente, tem bastante parceiro externo. Tem alguns, mas a gente tem um principal, que é a galeria, que é a nossa agência. E tem mais gente na agência do que no nosso time, é verdade. Mas se você for comparar com uma empresa do nosso porte, da indústria, por exemplo, sei lá, uma grande empresa de bebidas, uma grande empresa de fragrâncias, a gente tem um time realmente bastante enxuto. Então, galera, tá de parabéns aí. O time de marketing e vendas da... É, eu ia falar, o da V4 e o do G4 são maiores. São maiores, é. É só que a gente não tem agência, né? É, eu tenho, né? Eu tenho com a própria V4. Mas, no teu caso, eu tenho outra curiosidade interessante, né? Pra nós marqueteiros todos, é uma marca global, né? Uma marca, uma multinacional, literalmente. O quão vem diretriz, o quão vocês criam, como que é essa governança na questão global da marca? Legal. A tua gestão que inventou a parada do Mac, né? Exatamente. Da escrita, né? Isso aí. O que a gente recebe é a essência da marca. Então, a gente tem qual é a promessa, quais são os valores, qual é a personalidade, se essa marca fosse uma pessoa como ela seria, no que a gente acredita, qual é a nossa missão. Então, a gente recebe uma coisa mais filosófica, assim, tá? As premissas lá. Por exemplo, a principal página, é um livrinho, assim, que fica na minha mesa. A principal página desse livrinho diz, assim, We make delicious feel-good moments easy for everyone. Legal. Nós fazemos momentos deliciosos de bem-estar acessíveis para todos. Legal. Então, tem aí cada palavrinha escolhida, o porquê isso, porquê não. Deixa claro pra gente em que assuntos a gente entra, em que territórios tem a ver com a gente. Só que, fora isso, a gente tem muita liberdade. Além dessa essência, eu recebo também, obviamente, a marca, a aplicação, o que que pode, o que que não pode fazer com os visuais da marca. E também tem cinco produtos que a gente não pode mexer. Então, a gente tem cheeseburger, hambúrguer, batata, Big Mac e nuggets. Esses cinco produtos são iguais no mundo inteiro. Nome, receita, ingredientes, embalagem, igualzinho. Legal. Todo o restante a gente pode fazer o que quiser. Inclusive, tem McDonald's, neste momento, no mundo, que vende sopa, yakisoba, vende cerveja, vende macarronada, pizza. Se adaptar ao mercado local, né? A gente poderia fazer se quisesse também. Mas não há restrições, porque o Cultura Pop, viu o filme lá do Ray Kroc? Ele bate o lance dos produtos, de não mudar produto, o lance assim, que os franqueados começam a inventar moda. Isso aí, padronização, né? De coisa que não dá pra fazer. Acho que o cara queria fazer frango frito e ele não queria fazer frango frito, olha a história. Cara, a gente tem, claramente, uma consciência de que o nosso modelo de negócio, ele exige um menu muito reduzido. A gente tem um modelo de negócio que passa por você montar uma cozinha muito cara. Então, são equipamentos de alta tecnologia pra conseguir fazer uma linha de montagem de sanduíche muito rápida. Que são colocadas num ponto comercial que, em geral, é muito caro. Que precisa de muitos funcionários pra ser operada. E é uma conta que só fecha se você atender muitos clientes. Legal. E isso só dá certo se você tiver um menu reduzido. Então, a gente não consegue ter 500 opções no cardápio. Tu pode criar dentro das premissas, das máquinas que tu já tem. Das escolhas, né? Qual é a sua estratégia? Você quer focar mais em quê? Um exemplo, quiosques de sobremesa. Sabe? Essas casquinhas, flurry. Um negócio que foi inventado aqui. Só tem na América Latina. Não tem McDonald's do resto do mundo. Aqui, a gente tem duas vezes mais quiosques de sobremesa do que restaurante. Caramba. Mas é um negócio que a gente entendeu que é a cultura local, é o hábito local, um clima tropical. Isso é muito legal. Tem países onde o Mccafé, por exemplo, representa muito mais. Porque é o clima, a cultura, o hábito. Então, a gente tem essa liberdade. Que maneiro. E essa estratégia de produto, ela passa fundamentalmente pelo seu time? Como relaciona cardápio com estratégia de marca? Porque tu falou de três divisões nesse time, né? Que é? Perfeito. Brand Growth, Sales Growth e Trade Marketing. Dentro de Brand Growth, a gente tem o time que faz todas as pesquisas com consumidores, define o menu e faz todas as campanhas de divulgação que são nacionais. Ah, a galera de Brand Growth é a galera que define o menu. Define. Veja bem, a gente tem sessões de degustação quase toda semana. A gente que inventa os produtos, propõe para a empresa, obviamente, que não é uma decisão só nossa, baseado no que a gente sabe do cliente, do que a gente sabe dos nossos fornecedores e da nossa operação. O lance do McDonald's, eu estava pensando enquanto tu vinha para cá, que é a moda da alimentação. Porque toda hora vocês estão lançando, é quase o fast fashion do hambúrguer, né? Porque toda hora tem uma nova temática, um novo produto, um novo produto. A gente está toda hora brincando com coisas que duram pouco tempo no cardápio, sabe? A gente lança lá uma garrafinha de molho do Big Mac, que fica uma semana. A gente lança uma variação do quarteirão, que fica um mês. Quantos lançamentos desse rolam em um ano? Tem ano que rola 10, rola 20, tem ano que rola 5, depende. A gente não tem uma meta de quantidade de produtos para lançar, né? Vocês vão sentindo como é que está. A gente tem uma meta de imagem de marca, de participação de mercado, de resultado. E a gente vai vendo o que a gente precisa. A gente só lança. Aí você fala, pô, mas vocês não lançam uma coisa que fica, né? Uma coisa que vem para preencher uma nova necessidade? Por exemplo, anos atrás a gente lançou milkshake. A gente não tinha mais milkshake no Brasil. A gente foi lá e lançou milkshake Copenhague, ovo maltine, morango, outros sabores. Uma categoria nova de produtos. Por quê? A gente identificou uma necessidade do consumidor que não estava bem atendida com tudo que a gente oferecia e tinha ali uma oportunidade de atender melhor essa necessidade com uma nova categoria. Aí isso vem para ficar. Isso acontece, por exemplo, ah, queremos fazer café da manhã. Queremos fazer, sei lá, um menu que só vai ter à tarde. Ou um menu da madrugada. Legal. Uma categoria diferente. Mas a gente só faz isso quando tem uma necessidade não atendida ou não tão bem atendida com o que a gente tem. É quase uma categoria nova, mais ou menos, assim, isso do milkshake, né? É. Uma categoria que você tinha que parar de fazer e passar a fazer. Uma ocasião de consumo diferente. É uma fome diferente, como eu gosto de falar. Legal. Ao invés de falar que é uma necessidade, coisa dos livros. Cara, tem tipos de fome. O dinner, quando vai almoçar numa terça-feira, tem um tipo de fome. Você está no break do trabalho, você tem um tempo, você tem um dinheiro no bolso. E é diferente do dinner que vai comer no sábado à noite e, de repente, com seus amigos. Para pensar isso, né? O livrinho lá que você falou, do The Lightful Moment, a experiência deliciosa nesse momento é diferente. Tipo, quando eu estava na Inglaterra, eu lembro lá, eu via muito mais Mac Café do que aqui no Brasil. Muito mais mesmo em Londres. E assim, no café da manhã, eu quero uma coisa específica do McDonald's que eu adorava, que era o McMuffin lá, que eu nunca mais achei no Brasil. Não sei nem se ainda existe no Caradá. No Brasil, não. Era delicioso, assim. E era de manhã. Tipo, à tarde eu nem lembrava que existia. Então, faz sentido. Você precisa, cara, a forma como o Mac vai proporcionar essa proposta de marca, que inclusive é uma coisa que eu quero fazer uma pergunta sobre, muda nos momentos. E se ele não se adaptar, você falha em entregar a sua promessa. Porque você não vai ser capaz de entregar os momentos deliciosos ali para o seu público-alvo, né? Só abrindo um parênteses sobre isso, antes de você fazer a outra pergunta, veja que interessante, isso pode ser aplicado em qualquer negócio. A gente não segmenta o nosso negócio por produto. A gente também não segmenta os nossos consumidores por variáveis demográficas. Não é, ah, eu tenho um público que é de tal idade, de tal região do Brasil, de tal classe social. Não, a gente segmenta sempre por ocasião de consumo, por necessidade. Porque você mesmo pode ter necessidades diferentes ao longo do dia. Então, o que eu mais estou procurando é, olha, para pessoas que querem hoje uma alimentação muito gostosa, mais acessível, rápida e que estão no trânsito, indo para a faculdade. Para essas pessoas, eu vou fazer aqui uma ação de drive-thru assim, assim, assado. Mas é uma necessidade. Talvez seja uma pessoa que tenha uma idade ou outra, uma classe social ou outra. Isso, para mim, é secundário. Mas como é que tu faz tudo isso? Porque o mix é grandão, né? Vocês devem ter o trocê das SKU lá dentro, né? Olha, o mix, a gente sempre fala que é grande, mas se eu for comparar com o Carrefour, com o Pogbaçu, o nosso mix é ridiculamente pequeno. Mas aí que está comparado a outros restaurantes, ou talvez outras categorias, talvez seja bem maior. Que é, tipo assim, da onde que surge, assim, ah, vamos fazer o quiosque de sobremesa, vamos fazer o negócio de café. Sei lá, isso não pode ir muito além. Tipo assim, eu sempre fico preocupado em fugir do core, sabe? O que que é o core e o que é fugir do core. Você sabe, abriu o Mac Balada, daqui a pouco vai sair do drink e virou outra coisa. Verdade. Pode ser uma boa ideia? Não, a gente tem que ir testando, a gente tem que ir entendendo o que o cliente quer e ir vendo se a gente consegue operar aquilo bem. Quando a gente faz café ou quando a gente faz quiosque de sobremesa, a gente está atendendo uma necessidade de complementar. É uma ocasião de consumo que vai além, né? Além da refeição, ele vai lá pegar um cafezinho, ele vai lá pegar uma sobremesa. Nossa, a gente poderia experimentar, sei lá, um tipo de restaurante que tem serviço à mesa com garçom. A gente poderia experimentar um tipo de serviço que, não sei, você monta o seu sanduíche e aí você escolhe totalmente flexível. Tudo isso, em algum momento da história, ou a gente já tentou, ou a gente já avaliou, a gente está o tempo todo pensando. Olha que interessante, né, cara? Pelo que você está falando, dá para ver que vocês são muito orientados na prática pelo consumidor, não pelo produto, né? O produto é uma consequência do que o consumidor pede. Exatamente. O que normalmente não é o caso. Tem até uma teoria que chama miopia do marketing, né? Que fala sobre isso, que a empresa fica falando assim, não, meu produto é esse, então eu preciso vender, vender, vender esse produto. Tu está olhando assim, não, eu tenho um cliente que quer comer nesse horário, desse jeito, o que eu posso fazer para atender ele da melhor maneira possível? E aí vem de fora para dentro, não, eu querendo jogar para o mercado aquilo que eu acho que é bom, né? Exatamente. E esse é um princípio, de novo, que pode ser aplicado em qualquer coisa, né? Eu até ia trazer essa questão da experimentação, né? O quanto que esses lançamentos esporádicos, né? Essas inovações, poxa, vou lançar aqui um SKU de duas semanas. O quanto que isso daí não serve como um mecanismo de teste para um SKU que pode virar recorrente? Vocês usam dessa forma? Ou talvez a experimentação, ela é muito mais drivada pela pesquisa, mais do que a prática? Como que é a combinação de pesquisa versus teste real na rua com o cliente final? A gente faz os dois, tá? Só que nem sempre os resultados são os mesmos. E o teste real na rua é sempre mais completo, né? Mostra mais a realidade. Agora, é muito complexo para a gente, a gente ficar lançando alguma coisa toda semana. Então, a gente faz um mínimo de validação antes de lançar, lança. E aí, o lançamento serve para muitas coisas. Serve para a gente aprender a aceitação de uma coisa, serve para a gente, sei lá, descobrir se uma tendência... Ah, tem muito mais gente comendo coisa apimentada agora. A gente vai colocar, vai apostar, mudar equipamento para colocar um monte de coisa super apimentada de uma vez? Ou a gente lança um por uma semana e vê a aceitação daquilo? E também serve para aumentar a frequência de visita, né? Como todo bom varejo, a gente tem só três formas de crescer o faturamento. Como faz uma empresa do nosso tamanho crescer? Eu tenho três formas. Ou eu faço quem não vai ao McDonald's começar a ir. Ou eu faço quem já vai ao Mac. E hoje a frequência de visita no Brasil é de duas vezes por mês. E uma vez a mais ao mês. Ou eu faço quem já vai. Não precisa aumentar a frequência, mas aumenta o ticket. Então, quando eu vou lá e falo, ó... Você que é super fã do Big Taste e vem duas vezes por mês. Tem uma novidade para você. Nós vamos lançar aqui o molho do Big Taste em frasco. Só que vai durar só uma semana. Eu estou dando uma razão para essa pessoa... De uma vez mais. Me dar uma chance a mais um mês. Uma dúvida que eu tenho aqui. Eu vejo o Mac, basicamente todas as grandes marcas, muito mais drivadas para uma estratégia de marketing focada em branding, posicionamento, esse tipo de métrica de recall, de audiência, mind share, do que performance. Essa visão é verdadeira? Como é que vocês lidam com isso lá dentro? Quanto o seu trabalho é mais? Marketing de performance, cálculo de K, K, LTV, CRM, isso? E o quanto que é? Vamos focar mais em share of mind, o quanto que as pessoas lembram, brand recall e essas questões. Tem até, completando essa pergunta, tu já deu um pouco dessa resposta, até falando um pouco da estrutura do time, né? Que é o time de branding, growth, sales growth e trade, né? Exatamente. O time de brand growth está olhando mais o topo do funil, gerando consideração, gerando preferência, lembrança de marca. E o time de sales growth está gerando mais conversão. Veja bem, agora eu vou ter que contar um pouquinho a história do varejo alimentar do Brasil aqui. Mas até 4 anos atrás, a gente basicamente só tinha o dado das transações que aconteciam nos nossos restaurantes. Então a gente sabia todos os tickets. Eu atendo 2 milhões de clientes por dia no Brasil. Isso é um universo de tickets muito rico, onde eu consigo cruzar todas as informações. Eu sei exatamente qual caixa, de qual restaurante vendeu o quê, em que hora do dia. Consigo comparar, consigo saber tudo. Quantos tickets que tinham nuggets também tinham sundae? Cruzar tudo isso, tá? Cuidado, né? Só que até 4 anos atrás, o que eu tinha era isso. Eu não sabia quem comprou. Eu não sabia se essa pessoa também veio semana passada ou não. E aí, nessa mudança da digitalização do nosso mercado, a gente começou através dos aplicativos, através das outras tecnologias, as transações que começam em algum ponto de contato digital, a ter a informação do cliente com a autorização dele. Nosso aplicativo hoje tem mais de 30 milhões de downloads no Brasil. É disparado o mais baixado e mais usado na nossa categoria. Cada vez que um cliente abre o aplicativo, eu sei que horas que ele abriu, que cupom que ele clicou, se ele clicou, quanto tempo depois ele foi para o restaurante pegar, o que mais tinha naquele ticket. E aí sim, veio uma mentalidade de growth, desse jeito, de performance, como você me fala. Então, a gente tinha, historicamente, mais a ideia de, eu tenho que gerar a preferência, eu tenho que fazer a minha marca ser conhecida, e eu vou fazendo grandes ações promocionais para gerar mais volume. Só que agora, eu consigo fazer no um a um. Eu consigo fazer para você uma coisa, para você outra coisa, para você outra coisa. Então, a gente faz as duas coisas. Antes, você olhava, como que eu faço esses 2 milhões, virar 2 milhões e 100, e hoje você consegue olhar, como que eu faço o Dennery de 2 para 3, de 2 para 3 visitas. Exatamente. Para o cohort. E ficar mais satisfeito. Mas especificamente para a galera do aplicativo, no PDV, vocês passaram a cadastrar todo mundo, alguma coisa assim? O aplicativo, para a gente, é a principal forma de identificação do cliente. Porque a gente não tem tempo, de fazer igual o supermercado faz, de falar, o senhor participa aqui do programa de fidelidade. A gente não tem tempo. A gente faz o sanduíche, depois que a pessoa pede, e é segundos, que eu preciso fazer, porque senão aquela conta não fecha, como eu falei para vocês antes. Não tenho tempo de ficar pedindo para o cara, digitar o CPF ali. Então, o aplicativo, ele resolveu esse problema. Legal. E aí que criou esse time de Sales Growth, ou já existia? Não existia. Na verdade, a nossa estrutura, nos últimos 3, 4 anos aí, já mudou umas duas vezes. E essa é uma estrutura mais recente, porque todo esse universo novo de dados, onde a gente consegue cruzar as transações, com os dados dos clientes, cara, abriu um mundo de oportunidade. Porque agora eu sei que o João vem toda quinta-feira e pede algo com o McLunch Feliz. Então, grande chance de que tenha uma criança com ele. E aí, quando tem uma coleção nova de brinquedinhos no McLunch, eu aviso o primeiro ele, e assim vai. Ah, que legal isso. E esses 10 milhões, eles representam um número considerável da base total que vocês estimam de pessoas que compram, porque tu não sabe ao certo, provavelmente, né? Quantos usuários únicos sabem, né? Porque tu tem 2 milhões de caras comprando no dia, 2 milhões que compram por dia. A gente tem 30 milhões de downloads, tá? 30 milhões. Então, cara, é muita gente, e versus, a gente tem 2 milhões de clientes por dia, versus o universo de transações que a gente tem, já é bastante representativo. Então, a gente divulgou recentemente os nossos resultados do primeiro trimestre. Cara, a gente tem na América Latina mais de 40% das nossas vendas começando através de algum ponto de contato digital. Seja o WhatsApp, seja o aplicativo, seja o delivery. Isso não é começando, necessariamente sendo totalmente executadas. Que é um pouco do que você fala, né, Daniel? Não é vendendo a internet, usar a internet pra vender. Minha noiva, sempre que a gente vai no McDonald's, uma coisa que ela faz, ela abre o aplicativo, deixa eu ver o que tem de promoção. Sempre. Assim, é incrível. Isso contaria como uma compra que começou no mundo digital, certo? Conta, exatamente. Porque aí a gente consegue ir traqueando essas coisas, né? Se você começou num ponto de contato digital, pra gente, isso traz informação. Cada vez que ela clica em alguma coisa lá, ela tá contando pra gente o que ela gosta. Se você entra no WhatsApp do McDonald's, a gente tem um canal, você escreve lá com a gente, a gente tenta fazer sempre uma linguagem mais amigável, mas é muito comum o pessoal entrar lá e falar, me dá um cupom. A gente fala, claro, qual é o seu produto preferido pra eu te dar um cupom? Aí fala, quero o do Big Mac. A gente dá um cupom do Big Mac. Fala, pô, mas você tá dando cupom pra pessoa por quê? Ela me contou qual é o sanduíche favorito dela. Quanto vale essa informação? Interessante. Se eu pedi de novo. Experimenta lá. Porque eu tô entendendo que até então você não conseguia ter uma operação robusta quase que de CRM. Exatamente. E o digital abriu essa nova avenida pra vocês. Pra todo o mercado de alimentação fora de casa. Então hoje todos os restaurantes ficam pedindo pra você baixar um aplicativo, pra você fazer um cadastro, pra você participar do programa de lealdade. Porque agora tá todo mundo tendo acesso a isso, né? E você tem uma estrutura de CRM ou tá dentro desse time de sales? Sales Growth faz toda a parte de precificação, análise, inteligência comercial, digital. Tá tudo aí. E a gente ainda tá aprendendo, desbravando, mas a gente já tá liderando isso aí no nosso mercado. Hoje vocês têm uma estratégia de growth, de experimentação dentro do app e de personalização de oferta? A gente tem. Então se você pegar o nosso aplicativo hoje, se nós quatro abrirmos o nosso aplicativo aqui agora, grande chance de que vai aparecer uma coisa diferente pra cada um. Que legal. Antes, lógico que com o tempo essas tecnologias elas vão melhorando, né? Então no começo era igual pra todo mundo, depois a gente foi fazendo diferente por região que você estava, depois de acordo com o que você foi clicando, o que você foi contando das suas preferências, o que você foi comprando. Então cada dia a gente vai deixando esse algoritmo mais completo, tentando ser mais assertivo. Porque o objetivo final não é outro senão deixar você mais feliz de falar, cara, tudo que eu te contei sobre mim você está usando de um jeito que eu estou gostando. Porque realmente o que está aparecendo aqui é o que eu gosto. Então obrigado, eu vou te contar mais. Uma dúvida que eu fico é o que você falou, todo mundo quer que eu baixe algum aplicativo. E cara, eu não quero ficar baixando o aplicativo. Essa é a verdade. Como que vocês conseguiram ou trabalharam pra que tanta gente baixasse e continuasse usando o aplicativo? É o desconto que você dá? Quais são os motivadores que vocês usam? Porque eu acho que é o grande desafio de todo mundo. Todo mundo quer um aplicativo, ninguém quer baixar, sabe? Ah, vou baixar isso aqui porque... Mesmo no McDonald's mesmo, cara. Putz, ah, tem o aplicativo do Mac mas tem aqui o aplicativo de delivery que eu posso entrar e pedir anyway. Por que eu vou no Mac e não no delivery? Eu vou somar nessa pergunta. Hoje vocês olham o CAC de cada download que acontece no app? A gente olha também. Mas pra que o cliente baixe ou que ele também baixe e não apague, ele precisa ter um claro benefício ali. Ele precisa ver que tem vantagem de ter aquele aplicativo. Então esses números não são só números de downloads de pessoas que entram lá porque a gente falou que vão te dar um produto de graça se você baixar ou é uma promoção de um dia e o cara paga na sequência. A maior parte a gente tem uma taxa de uso bastante alta porque é esse hábito que a gente construiu que você falou agora há pouco. Isso virou o menu do Mac. Quando vocês vão no McDonald's mais da metade das pessoas não tá olhando pro cardápio na parede. Tá olhando pro celular aqui. Legal. Então esse virou o menu. Em média você consegue aí preços entre 15 até 30% mais barato se você comprar pelo aplicativo. Então isso implicou numa estratégia diferente de precificação geral. Porque não dá pra do dia pra noite você começar a dar perder 30% do seu ticket médio. Só porque eu tô conseguindo os dados e que não gera um resultado. Essa conta não fecha do dia pra noite. Então é um outro modelo de precificação. Ao invés de eu ir pra televisão e baixar preço pra todo mundo igual eu agora vou através do celular fazendo a promoção certa pra cada pessoa. Só que isso é uma transição. É uma transição. Interessante. e essa galera de trade que é teu terceiro time tá lá cuidando de ativação de ponto de venda. Exatamente. Eles ficam no campo o dia inteiro fazendo plano loja a loja. Cada loja tem mais flexibilidade do que parece. Os preços não são tabelados. O próprio menu os produtos são os mesmos mas tem um restaurante que você pode destacar mais a linha sei lá infantil no outro mais a linha premium no outro mais a linha de entrada. Legal. Cara um restaurante que tá do lado de uma faculdade um que é 24 horas ou tá num shopping ou tá do lado do cemitério um que tem um concorrente do lado cada um deles merece uma adaptação do nosso plano pro seu contexto local. Às vezes vai ter restante que a gente tem que distribuir cupom no farol físico mesmo ali. Tem outros que a gente tem que falar cara usa o Mac sem fila que é uma funcionalidade no aplicativo que você consegue fazer tudo sem entrar na fila e é cada um merece seu plano. E esse processo de integração on e offline seja com o WhatsApp seja com o aplicativo até os totens nos restaurantes como que foi isso junto aos franqueados ali que estão na frente do restaurante que eu vejo que tem muita restrição do cara sentir que pô mas eu tô deixando dinheiro na mesa como é que vocês educaram eles a verem que isso era legal? Cara, não tem outra forma de fazer isso num varejo que tem franqueados se não fazendo testes e mostrando o resultado. Então eles têm é uma aposta em conjunta o franqueado é um sócio no fim. Então a gente fala olha, nós vamos investir nisso? Cara, é um investimento pesado colocar totem de alto atendimento investir em uma tecnologia maior fazer o Wi-Fi do restaurante funcionar bem tem um investimento pesado por trás menu digital é pra ficar mais bonito é pra ficar mais dinâmico é pra ficar mais funcional e a gente vai lá então primeiro faz em alguns a gente tem mais de mil restaurantes no Brasil pega 10 vamos ver o que acontece alguns nossos alguns de franqueados também e a gente vai aprendendo juntos e a gente é um sistema de franquia então a gente também tem o McDonald's do mundo inteiro pra aprender muito bom e como que é essa relação com o franqueado porque é complicado né não somente pra vocês mas galera que tem muito problema com o franqueado e se eu não me engano o McDonald's é uma das poucas franqueadoras no mundo que tem franqueado com o Capital Aberto que é Arcos Dourados né exatamente um franqueado dos caras eu trabalho pra Arcos Dourados que é a master franqueada do McDonald's na América Latina a gente opera que é do Uruguai né em 20 países com sede no Uruguai e a gente pode sub-franquear restaurantes então hoje no Brasil mais ou menos 60% dos restaurantes são nossos 40% de sub-franqueados legal então a gente é tanto franqueado quanto franqueador mas todos debaixo da Arcos Dourados exatamente só Arcos Dourados que Arcos Dourados tem esse deal com o McDonald's exatamente e Arcos Dourados tem capital aberto na Anise né exatamente olha que loucura olha o cara que acha que ser franqueado não é empreender qual que é o valuation cara gigante né você imagina que é uma empresa hoje deve estar ruim porque né estamos num momento difícil no mercado imagina que é uma empresa que tem aí 100 mil funcionários mais ou menos tem mais ou menos só Arcos Dourados né só Arcos Dourados mais ou menos 2 mil e poucos restaurantes a gente tem um negócio parrudo todo mundo abrindo o celular pra olhar agora 1.6 bi de dólares tá bom hein tá legal é bom comprar essa ação aqui não tá caindo não tá subindo subiu 45% nos últimos 6 meses caramba a gente é uma das poucas exceções do mercado tá pensando o que a gente desde de que a pandemia voltou realmente a gente conseguiu ter uma recuperação muito rápida é porque teve uma queda na pandemia né o mercado de restaurantes em geral teve uma queda grande durante a pandemia só que como a gente tem uma operação de delivery e de drive-thru muito azeitada ó já recuperou tá mais alto do que tava em 2019 tá mais alto do que tava em 2019 então a gente tá a gente acabou de divulgar os resultados do primeiro trimestre foram bons e foi o melhor primeiro trimestre da nossa história caramba tanto na Arcos Dourados regional quanto no Brasil então tem muito potencial interessa tu tem informação de como que é esse deal como é que essa história da Arcos Dourados ter virado esse master franqueado ter aberto capital isso deve ter bastante tempo também né isso aconteceu cerca de 13 anos atrás ah faz pouco tempo então é McDonald's tá no Brasil o capital ou o deal abertura de capital ou não não eu vou passo a passo a gente tá no Brasil desde 1979 então é uns 43 anos via Arcos Dourados McDonald's então McDonald's chegou aqui e através de um outro modelo diretamente franqueava restaurantes aqui e era tudo McDonald's tinha um escritório do McDonald's em algum momento eles decidiram que a operação da América Latina era melhor operar através de uma master franquia do que através de centenas de franqueados porque a economia da América Latina é diferente aqui a gente tem uma dinâmica a gente tem legislações e você ter uma pessoa local tocando isso aumenta a chance daquilo lá ir ainda melhor e essa turma do Arcos Dourados já era franqueado? exato então eles fizeram fizeram franqueado bacana eles fizeram tipo uma concorrência e a pessoa que ganhou é o Woods Statham que é hoje o presidente do nosso conselho e que era já franqueado na Argentina legal então ele acabou pegando toda a região e essa tarefa de desenvolver não é um modelo exclusivo na América Latina a Arcos Dourados é o maior master franqueado do McDonald's do mundo mas esse modelo também é replicado em outros lugares no mundo tem mais alguém de capital aberto? e na concorrência também né? na concorrência acho que também tem concorrentes que tem modelos diferentes mas eu acho que tem também agora no nosso caso acho que é um negócio interessante que a gente não opera outras marcas a gente até tentou em algum momento não Arcos Dourados McDonald's ter outras marcas de alimentação ah interessante só a gente só tem uma marca que deve com foco que a gente está falando Chipotle por exemplo que é uma marca de comida mexicana dos Estados Unidos já foi do McDonald's já teve uma marca de pizza do McDonald's do McDonald's internacional exatamente mas aí eles entenderam que tinha muito potencial com o Mac vamos focar no nosso negócio a gente só opera esse e Arcos Dourados mesma coisa né? também isso é legal só o McDonald's Arcos Dourados tem México também? tem tem 20 países na América Latina inclui México Argentina Colômbia Uruguai uma dúvida aqui agora sobre seu dia a dia o que eu vejo muitas vezes em cenários não necessariamente franquia e franqueado mas acho que você aplica canal proprietário versus canal terceirizado e aí no seu caso seria o delivery online versus as lojas ali da franquia você faz uma ação pro delivery o cara fala pô mas como é que eu fico aqui você tá tirando meu cliente como que funciona porque eu vejo isso muito em e-commerce por exemplo quem tem uma marca própria que tem revendedor quando faz uma ação no próprio e-commerce o revendedor vai lá e reclama muitas vezes como é que você equilibra quando colocar energia pra divulgar o e-próprio o canal proprietário versus a franquia e os não sei se conflitos de interesse é a palavra mas assim os conflitos que surgem dessa distribuição de atenção eu acho que o nosso caso é mais simples porque a gente não tem uma venda de algo que não seja de um restaurante então todas as vendas elas são de um CNPJ que é um restaurante pode ser de vocês ou não o problema seria por exemplo a Arezzo que vai vendendo e-commerce e vai despachar de Campo Bom ao invés de despachar da loja de São Paulo ah no seu caso no fim do dia mesmo o delivery ele é um canal de alguém exatamente o único conflito que poderia surgir é se a gente tivesse dois restaurantes próximos um nosso e um de um franqueado que o cliente da sua casa pudesse pedir dos dois aí poderia surgir um conflito mas a gente resolve isso fazendo regionalização olha essa região é de tal essa região é de tal e a gente chega num consenso mas é uma saída elegante que eu acho que a maioria das pessoas não pensa sobre isso tipo eu trato cada um como se fosse o seu próprio mini CDzinho ali entendo de onde que veio transfiro tem o controle da operação digital para ela ser bem operada robusta bem controlada com métricas boas e não ser aquela zona cada um faz do seu jeito e todo mundo fica feliz no final do dia você está gerando mais cliente e tráfego para a loja e não gerando um competidor para a loja e o McDonald's nunca teve produtos no varejo de alimentos por exemplo sei lá um hambúrguer congelado no supermercado cara no Brasil a gente nunca teve existe alguns casos bem isolados assim nos Estados Unidos tem cápsula de Maccafé por exemplo no supermercado tem lugar que tem ketchup do Mac porque é um baita merchandising a marca é muito forte mas são pontos bem isolados não é realmente uma estratégia de crescer através disso são assim coisas muito pontuais é que eu gosto desse tópico da diversificação sabe tipo assim amplitude versus a profundidade que é o lance assim vocês parece que é amplo na conversa da conversa mas no fim das contas ele é mais profundo no McDonald's não tem outras marcas nem muito grupo de alimentação tem várias outras marcas e quanto mais coisas distintas tu coloca no teu guarda-chuva menos tu consegue te aprofundar e aperfeiçoar e qualquer business o teu backlog de melhoria seja na XP no McDonald's no G4 no B4 é infinito não importa o quanto décadas e décadas de negócio tu deve ter um backlog de coisas pra fazer que tu não dá conta por muitos anos eu acho a gente ultra focado porque a gente tem os restaurantes são exatamente o mesmo serviço apesar do nosso mix de produtos você ficar com essa sensação cara, os produtos clássicos eles representam a maior parte das nossas vendas eles são o nosso diferencial e são poucos e a gente faz apenas um tipo de negócio ali só que ainda assim tem um potencial imenso porque veja a gente tem aí uns mil restaurantes no Brasil nos Estados Unidos tem quase 15 mil e no Brasil não tem ainda muitas redes dá pra ter uns 3 mil no Brasil então com certeza dá pra ter muito mais do que a gente tem hoje porque o mercado tem e eu tô falando só da nossa rede nos Estados Unidos lá a cada esquina você tem 7 restaurantes 7 bandeiras diferentes o que que falta pra ter mais então acho que o desenvolvimento econômico é muito caro você montar um restaurante muito caro então é um negócio que você precisa ter uma certeza daquele retorno que não dá pra você se você virar e falar vou abrir mil restaurantes de uma vez aqui é o que? uns 3, 4, 5 milhões pra abrir um restaurante cara, é essa ordem de grandeza você diria que o desafio tá mais no lado da oferta ou da demanda? ou seja se hoje por algum motivo duplicasse o número de McDonald's no Brasil teria demanda do lado do consumidor? eu acho que teria a questão só é o tanto de investimento de uma vez que você tem que fazer e o risco desse retorno em que timing que ele volta então a gente vai fazendo com uma agilidade do que a gente tá vendo que o retorno tá sendo legal a gente precisa dar retorno pro acionista então a gente vai nessa dosagem hoje são quantos franqueados no Brasil? 66 são pouquinhos o cara tem muita loja nenhum deles tem uma só praticamente nenhum deles tem menos de 15 anos de experiência com a gente tem cara com dezenas de lojas tem com mais de 20 tem alguns e eles são muito bons muito bons pro cara ser um franqueado do McDonald's deve ser complicado né não deve ser simples o processo pra aceitar o cara como o que quer não tem um processo de seleção intenso e não é um trabalho fácil tá muito longe porque eles não são ser o franqueado tudo isso? eles não são investidores só eles são operadores que é o que a gente vê no filme daí é o McDonald's que criou um pouco desse modelo do franqueado barriga no balcão não só investidor ele conhece do negócio muito mais do que eu eu tô há 8 anos lá legal eu tenho uma certa experiência já mas cara eles sabem muito e eles tem um interesse genuíno por aquilo porque eles vão deixar pros filhos pros netos se tudo der certo eu sou muito fã de franquia cara franquia é um jeito interessante de envolver outros empreendedores no negócio né e distribuir a capacidade de construir algo com pessoas que tão ali com o seu próprio sua própria pele em risco né e um lance muito foda a gente tava comentando aqui no bastidor antes tu chegar que deve ter algo muito complexo não sei o quanto né mas aparentemente que é o lance do preço precificar esse negócio deve ser um trabalho diário né cara o preço é uma arte e o preço quem define é o cliente a gente tem as variáveis do custo as variáveis de o que o mercado tá fazendo a variável da inflação mas quem define é o cliente então a percepção de valor que o cliente dá pros nossos produtos e é muito interessante no nosso negócio porque é um produto que todo mundo gosta de comer que é bem distribuído que é acessível e que é de consumo imediato então qualquer errinho que a gente fizer no preço a gente sente no mesmo dia é sensível então é uma arte assim é um negócio nervoso e a gente coloca bastante energia em tentar fazer da melhor forma qual que é o insight que a gente queria extrair de ti aqui o quão esse ponto é importante porque o nosso ouvinte que é às vezes uma empresa muito menor ele não se atenta no preço como algo que pode mudar o ponteiro drasticamente deixa eu complementar isso o quanto do preço de vocês é teste barra alavanca e o quanto que ele é uma decisão que por mais que a gente saiba que é importante eu não fico testando o tempo inteiro não a gente testa o tempo inteiro tipo é testa preço direto escolhi esse preço vamos ver o que vai dar mesmo o business que testa preço geralmente testa como decisão e não tipo um AB pra ver e fica o tempo inteiro testando é uma análise muito superficial e troca preço não é uma sensibilidade o tempo inteiro vendo o que dá pra fazer você abrir o nosso aplicativo agora e você vai encontrar sei lá uns 40 cupons diferentes aquilo lá é uma oferta que a gente tá te entregando mas também é uma forma da gente aprender o que acontece quando a gente faz esse preço elasticidade é e aí a gente vai mudando o tempo todo e entendendo o que tá acontecendo além disso a gente pega restaurantes espalhados pelo Brasil aqui faz isso aqui faz isso aqui faz aquilo é a vantagem de ter mais de mil pontos de venda se você pega 10 e faz uma coisa você consegue ter mais 10 de controle e ter uma conclusão ali você consegue fazer vários ao mesmo tempo é um time aí bem focado nisso uma outra coisa que eu tenho dúvida vocês são uma das poucas marcas barra franquias que tem uma presença territorial realmente grande no Brasil tem muita franquia que parece grande mas ela é concentrada tem uma região e tal vocês estão operando no Brasil todo e a gente sabe que o Brasil na verdade são vários países aqui dentro quanto que vocês colocam energia como é que é o trabalho de regionalizar principalmente comunicação chega a ter regionalização de cardápio dentro do país também como que é isso? poderia ter mas hoje não tem o cardápio é o mesmo no Brasil inteiro o único restaurante que tem um cardápio diferente é o Mac Meal na Paulista que foi a nossa milésima unidade que a gente coloca lá cinco produtos diferentes pra dar uma graça eu quero ir nunca fui é muito legal lá não é um restaurante eu brinco que é uma propaganda que você entra pra comer a gente poderia ter só que lembra que eu te falei que a gente não segmenta por região do Brasil por classe social ou por outra variável demográfica cara, segmentação é por necessidade e nesse contexto a gente não vê diferenças tão grandes a ponto de justificar uma mudança no menu uma mudança no cardápio pra gente afeta bastante coisa desde a cadeia do suprimento o treinamento do restaurante a forma de operar a publicidade então precisaria ser algo que valesse muito a pena sabe? ah, vamos colocar um sundae no sul do Brasil com sabor de chimia o pessoal do sul vai me entender eu sei bem é? chimarrão é, vale não vale no norte vou colocar um de açaí uma tapioca uma macioca a gente poderia fazer tudo isso mas, e aí? vai vender mais que Big Mac? uma tapioca no norte? porque o que a gente sabe fazer bem é o que a gente tem quando a gente começa a inventar muito tem grande chance da gente não estar fazendo melhor do que aquele concorrente local lá que faz muito bem então a gente escolhe se concentrar nas maiores necessidades dos clientes e aquilo que a gente sabe fazer melhor que ninguém esse aqui ninguém vai fazer melhor que o Mac fome de Mac, cara ninguém ninguém, é fome de Mac e na comunicação tem mais diferenciação ou também é mais top down? então, tanto a mídia geral quanto os planos de trade eles são não são regionalizados são localizados cada restaurante tem a adaptação do seu plano pra gente aquilo que eu falei de ter uma pessoa distribuindo o cupom no farol ou de uma pessoa fazendo um acordo com o shopping pra fazer uma divulgação no shopping ou um convênio com a área de brinquedos que tem ali na praça do lado tudo isso é uma adaptação do plano de marketing pro âmbito local o gerente a gerente do restaurante tem essa responsabilidade de dedetar essa estratégia maior como que eu aqui na minha unidade de negócio penso que cada restaurante às vezes pode ter cem funcionários tem faturamento de milhões de reais é uma empresa ali ele tem os seus concorrentes tem o seu contexto tem o seu público ele sabe as nossas estratégias maiores e com o apoio da equipe do trade marketing fala aqui nós vamos adaptar o plano mais ou menos assim então tem ah lá tem uma mídia diferente pesa mais a mão nesse tipo de mensagem nesse tipo de meio de comunicação faz uma estratégia aqui quando inaugura restaurante quando inaugura também restaurantes concorrentes aí cara varejo é é muito vibrante é a aplicação não pensa global mas age local é a aplicação na prática disso total esse lance do growth sales growth que começou a rolar quando o aplicativo surgiu foi dali ou com aquilo que surgiu aquele case legal do próprio Big Brother da TV de levar a galera para o aplicativo explodir de venda conseguir mensurar algo que até então era mais difícil de mensurar que era a TV cara o aplicativo ele já existe há quatro anos mais ou menos a gente fez Big Brother pela primeira vez no ano passado então 2021 fez 2022 e eu vou te dizer que assim colocar o QR Code numa ação de televisão ainda é uma forma muito limitada de conseguir medir o impacto daquilo para você ter ideia a gente ficou com seis trending topics simultâneos no Twitter falando de expressões do McDonald's no dia que a gente fez a ação do Big Brother é um negócio que a gente nunca fez com nenhuma outra coisa mas o número de acesso que teve através do QR Code naquela noite não é nem comparável com algo desse tamanho então a gente ainda está começando esse número você não pode compartilhar é porque ele não é um número nosso ele é um número da emissora então ele é um número que eles ainda seguram confidencial mas se fizeram pela primeira vez foi algo além da expectativa? o que foi além da expectativa veja nossa expectativa ali não era fazer o negócio se pagar naquela noite não se pagou? numa noite só muito difícil a cota de patrocínio do Big Brother dependendo do tamanho vai de 11 a 90 milhões de reais esses números são públicos ainda que a gente venda muito mas você fazer aquilo se pagar com venda incremental naquela noite acho que nenhum dos patrocinadores consegue fazer isso mas o nosso objetivo ali nunca era isso a gente quer fazer a marca se aproximar do público brasileiro aumentar a intenção de compra e também gerar umas novas intenções aquela venda ela é um termômetro desse impacto no fim das contas mas o maior barulho que causou a venda naquele dia o iFood caiu tudo bem foi legal foi o collab com o iFood uma parceria com o iFood não, a gente era patrocinador mas a primeira festa do Big Brother do Pijama estava na pandemia os restaurantes estavam fechados então todo mundo foi para o delivery pedir e aí o iFood consequentemente mas o QR Code de você era para o aplicativo de vocês era ah, entendi o cara já estava com o iFood mas o nosso aplicativo você consegue ir para o iFood ou ir para o nosso o iFood a gente tem essa parceria aí atualmente então a gente estava ali vendendo para caramba verdade mas na pandemia ainda fechados os restaurantes então dificilmente o negócio ia fazer nossa, gerou aqui 10 milhões de reais a mais de venda numa noite então quando você monta um case de Big Brother você nem deve fazer um P&L do lado de performance de curtíssimo prazo um cabo financeiro é literal entra no teu bolso de iniciativa de marca sim agora o investimento de marketing ele tem o objetivo de gerar claro resultado de curto prazo sales resultado de longo prazo brand então eu estou olhando os dois pensando nas cidades onde o Mac opera eu não consigo imaginar que tem tanto share of mind as pessoas te conhecerem talvez elas irem ok mas te conhecerem eu não consigo imaginar que tem tanto espaço assim posso estar muito enganado nessa e aí a minha dúvida é quanto dessas ações que vocês fazem é realmente porque eu quero é de ataque no sentido eu quero ganhar share e o quanto que é se eu não fizer meu competidor vai fazer e aí talvez eu perco o que eu tenho vocês pensam nisso também eu gosto muito de falar disso porque todos os dias todo dia eu recebo alguma proposta de alguém algum fornecedor que fala assim João a gente ganhou aqui uma licitação e agora todos os troncos de árvore do sul do São Paulo são nossos você quer colocar a sua marca em todos os troncos de árvore de São Paulo eu falo cara minha marca já é super conhecida o que vai fazer comigo isso não mas olha quantas visualizações quantas impressões você vai ter ou alguém que fala cara eu tenho aqui o suvaco da camisa do personagem do Fortnite você não quer colocar a sua marca lógico que eu estou brincando aqui mas são propostas assim aí o cara faz as contas de quantas pessoas na frente de quantos olhos vai passar aquele logo e tenta me vender dessa forma e realmente você tem toda a razão a minha marca já é muito lembrada eu não preciso ser uma marca lembrada agora a minha categoria ela é no mínimo consumida duas vezes por dia você tem fome pelo menos duas vezes por dia você decide o que comprar do meu mercado pelo menos duas vezes por dia então a gente tem uma estratégia clara de estar presente o tempo todo na mente das pessoas pra que a gente nunca escape desse set de possibilidades do que eu vou comer hoje então a gente está sempre despertando uma fominha chega no almoço chega na janta a gente esteja entre as opções então eu brinco a gente quer estar na boca do povo literalmente comendo falando e é pra isso que a gente fez então a gente não não simplesmente colocou lá no Big Brother uma ação ah tá cheio de logo não fez um negócio que as pessoas vão falar a respeito isso é importantíssimo e aí a partir de lá a gente fica mais na cabeça das pessoas isso é interessante né porque ontem eu estava num parceiro e eles patrocinam eventos né Big Brother nada mais é do que um tipo de evento né e eles costumam patrocinar com um loginho vou lá e bota o login e tudo mais patrocínio clássico pega o Rock in Rio por exemplo né vai lá e vou meter meu logo no Rock in Rio que é muito diferente e provavelmente muito mais ineficiente do que tu interagir com o evento no nosso universo corporativo quando eu patrocino um evento que é o mesmo caso desse parceiro eu nunca coloco logo nem peço eu falo assim cara me coloca no palco deixa eu fazer uma ativação se é um evento corporativo palestra então eu vou lá e vou palestrar não quero logo em nada e tudo mais quero fazer parte do conteúdo que é bem a live marketing que vocês fazem esse ano a gente entrou no Lollapalooza pela primeira vez pô vamos negociar no Rock in Rio cara a gente entrou pela primeira vez a gente não estava na lista dos logos dos patrocinadores não era isso que a gente queria a gente montou um restaurante lá que era diferente dos outros McDonald's do Brasil que era o McDonald's isso deu bastante bastante pior também né deu porque o objetivo maior de montar um Mac no Lola não é o que a gente vai faturar lá total foi até legal que a gente faturou lá mas o mais legal foi ver as pessoas falando sobre o que estava acontecendo lá eu comecei a ver 4 10 anos atrás para fazer branding experience essa era a minha ideia eu achava eu via muito valor nesse tipo de ação porque a pessoa ou ela te lembra pela repetição ou pelo trauma né então o cara que viveu isso alguma experiência traumática né ou viu aquilo traumática no bom sentido né de ser algo muito impactante ela tende a lembrar por um período de tempo maior né eu podia falar 3 dias com vocês aqui sobre isso gente porque a experiência de marca dentro de um restaurante nosso a gente tem quase 50 mil funcionários no Brasil a maior parte está no seu primeiro emprego e está atendendo os meus clientes e a gente fala isso para eles todos os dias você olhar no olho do cliente tratar bem ou tratar mal isso é o que constrói ou que destrói a marca não tem uma propaganda na televisão que seja capaz de fazer um cliente ficar mais apaixonado por nós do que alguém que atende essa pessoa com carinho entregando um produto quentinho rapidinho baratinho bem feito sabe então essa experiência do restaurante constrói a marca com muito mais potência e aí esse discurso vai longe né gente porque no fundo esses funcionários eles entram lá para fazer um trabalho que é super repetitivo que é difícil e a gente precisa mostrar para eles o que eles estão lá fazendo não é só a gente não está só vendendo pão, carne e queijo a gente está entregando algo que as pessoas precisam que elas querem que é uma comida gostosa que é o momento que você está com a sua família que é um dia que você está com pressa que é um dia que você está indo com uma criança e a gente vai mostrando para as pessoas olha o que você está fazendo é que tem um sentido maior tem um propósito maior olha aí o tema do livro já deu o gancho é muito foda mesmo inclusive era o ponto que eu queria trazer da tua experiência como CMO como executivo como que tu foi parar nesse negócio porque uma galera que tem esse objetivo tem gente que quer empreender tem gente que empreende tem gente que está dentro de uma empresa quer fazer parte de grandes projetos que é mal bem é super sexy porque é foda a graça do McDonnell até um pouco na XP e eu tento fazer isso na V4 é conseguir criar uma empresa ficar maior e ter mais possibilidades ver o valor do marketing porque tem muito empresário que eu brinco que não existe um consciente coletivo de marketing a gente fala hambúrguer todo mundo sabe do que se trata fala marketing cada um pensa um negócio então não é todo o CMO todo o marqueteiro que nos ouve todo o Roy Hunter que consegue ter oportunidade de trabalhar em uma empresa com altíssimo nível de consciência sobre o valor de tudo isso e dá um leque de várias possibilidades então ele deseja muito ser que nem você estar na lista dos melhores CMOs do Brasil que by the way tu entrou nesse ano entrei algumas vezes algumas vezes parabéns como foi chegar nesse negócio até depois a gente faz o gancho pra essa fase atual da publicação do livro eu acho que no fundo toda empresa todo empresário todo presidente todo líder entende que existe uma necessidade de vender mais de chegar para mais clientes de aumentar o seu faturamento e entende que de uma forma ou de outra marketing ajuda muito nisso ainda que existem empresas que tem uma estratégia de maneira mais comoditizada vou só pelo preço ainda assim isso é uma estratégia de marketing também então ele pode até valorizar um pouco menos o lado criativo do marketing mas ainda assim ele está vendo o profissional de marketing tem que ter um estilo lá para conseguir reduzir o custo mas em geral todo mundo quer se diferenciar todo mundo quer olha eu tenho algo que ninguém tem e quanto mais eles vão aprendendo quanto é possível fazer eles vão pegando gosto por isso então todo mundo quer mais resultado o nome do jogo é resultado para que serve o marketing? para entregar mais resultado para deixar mais cliente mais satisfeito voltar e deixar mais resultado para a empresa e com isso fazer a empresa poder perpetuar a sua missão e aí tem níveis diferentes de gente que já entende isso que já experimentou isso e deve ser traumatizante você ter um profissional de marketing que às vezes faz muita coisa e não gera muito resultado e aí gera um preconceito né puxa tem pesquisas que mostram que 80% dos CEOs não confiam nos seus CMOs então é uma posição que é muito questionada total é ingrato é mais da um side do que upside no geral em média ficam 3 anos na função só então é uma função que é muito questionada mas aí quando você vai vendo que é possível quando você faz apostas de longo prazo o negócio funciona e enquanto isso você vai trazendo coisas de curto prazo que também vão alimentando o resultado cara não é que esse negócio realmente cria uma potência essa desconfiança que o empresário tem tu acha que é mais responsabilidade do empresário ou do CMO que de fato não sabe o que está fazendo ou às vezes não está sabendo vender para os stakeholders o que está fazendo eu acho que é dos dois porque a verdade é que realmente é difícil você fazer um marketing bem feito você conseguir ter tempo e ter as ferramentas certas os recursos para fazer uma empresa sair de uma percepção aqui para ir para uma percepção aqui esse caminho não é fácil hoje a marca é percebida sim vou fazer ela ser percebida sim eu costumo falar assim vamos fazer de conta que você resolveu fazer um feedback com seus amigos e com a sua família para ver como você é percebido legal e aí você descobriu que você é visto como uma pessoa super mal educada caramba me falaram que eu grito com as pessoas que eu xingo que eu sou um cara arrogante que eu sou rude e aí te cai uma ficha e fala não quer saber eu vou mudar como eu sou percebido a partir de hoje vai ter uma coisa que eu vou mudar toda vez que eu estiver passando por uma porta eu vou abrir a porta e fazer um gesto assim e vou deixar quem tiver comigo passar primeiro eu vou mostrar que eu mudei só que você muda só isso não muda mais nada você vai começar a ser visto como uma pessoa bem educada ou como uma pessoa desregulada desregulada então pra você conseguir sair a percepção de marca daqui pra cá você precisa ter a estratégia certa você precisa fazer isso o tempo todo com várias esferas com tempo com recurso até que todo mundo perceba hoje a gente acha que negócio de mac e mcdonald's é legal no Brasil eu tava fazendo coisa legal já fazia um ano até que a gente foi lá e mudou de mcdonald's pra mac aí o pessoal nossa que legal isso mas já fazia um ano que eu tava fazendo coisa legal e aí o pessoal ah legalzinho aquilo ali ah legal aquilo ali eu nem sabia que o negócio do mac ia ser tão forte assim eu tinha outras apostas era mais uma coisa que você tava fazendo na lista de apostas e essa vira mesma coisa o big brother não é um plano isolado se eu tivesse feito a festa do pijama do big brother quatro anos atrás ninguém ia ter achado super legal ia ter o time também o preço os pontos de venda a tua relação com o franqueado é a forma que a galera atende há tantos anos mais a situação os cmos e profissionais de marketing de modo geral a impressão que eu tenho tipo assim eles prometem demais ou as vezes eles superestimam ou subestimam a dificuldade de realmente gerar um resultado porque a impressão que eu tenho da maioria dos CEOs lá no G4 a gente lida muito com empresas mais tradicionais que não tem essa figura eles sempre venderam sem fazer conscientemente um esforço estruturado de marketing propaganda aí eles falaram vão lá veem o que é growth veem o que é marketing e falam caralho é isso aqui que eu preciso pra minha vida já vendi a X sem fazer agora que eu contratei alguém vai aumentar muito vai ser fácil e aí o CMO ou o profissional de marketing que deveria saber que nunca é tão fácil assim a impressão que eu tenho que muitas vezes ele vende como se realmente fosse aí minha dúvida você acha que a galera se ilude você acha que a galera só vende mais porque putz como é que se enxerga isso e as vezes ele também só complementando as vezes eu acho que o cara acha que é um super poder que basta eu fazer uma propaganda foda que vai dar certo mas pô se a propaganda foda pegando a tua própria analogia é só abrir a porta se o cara não atender bem se o produto não sai certo vai degringolar ali na frente isso é legal de tu ver o marketing de um jeito mais amplo além da propaganda propaganda é uma das coisinhas isso tem que ser visível em tudo a estratégia mas cara eu acho que no fundo primeiro a gente realmente acredita em marketing então a gente costuma vender que marketing funciona agora segundo a gente não tem muita opção também porque a pressão em resultado no profissional de marketing é muito forte então cara dá-lhe resultado aí vai conseguir vou claro que vou vou fazer se falar que não tem outro que fala que sim e é isso aí lembra que a média é de 3 anos no cargo então tá olhando lá e fala vamos como é que tu chegou no McDonald's cara eu trabalhava antes na Ferreiro eu trabalhava com chocolates com balas com ovo de páscoa e aí em algum momento surgiu a oportunidade no Mac tinha uma similaridade lá de certa forma como é que tu te manteve fit todo esse tempo então vou falar eu emagreci 10 quilos desde que eu entrei no McDonald's eu como uma duas vezes por semana e acho que assim na verdade a alimentação do Mac você tem adaptado muito o cardápio também pra esse lifestyle né mais health cara a gente acha e eu poderia falar mais 3 dias sobre isso a gente acha que a nossa alimentação toda promove saudabilidade e ela tem um perfil nutricional muito melhor do que a gente imagina legal mas mais do que isso se você for em qualquer McDonald's do Brasil aquela bandejinha que a gente entrega aquele papelzinho que vem se você virar lá tem toda a informação nutricional transparente aí você faz suas escolhas um Big Mac tem 500 calorias o problema era chocolate então porque depois tu entrou no Mac eu gosto muito mesmo legal legal cara mas tu ficou quanto tempo lá como dá um pouquinho desse overview pra nós eu fiquei 5 anos cuidando da maioria dos produtos da Ferreiro pra Brasil e Argentina antes eu trabalhei na P&G fiquei 7 anos com esse mercado de consumo a vida toda é com escova de dente com shampoo então fui fazendo marketing de várias coisas e o que que te fez acho que daí entra um pouco no lance do livro ascender na carreira conseguir pô tá entre os melhores CMOS do Brasil as melhores marcas do mundo na tua mão já teve outras também na tua mão pra ganhar confiança pra fazer acontecer e provavelmente é um pouco do que tu tá trazendo nesse livro agora e o que que te fez querer fazer o livro também cara o livro não é nem sobre marketing nem sobre McDonald's nem sobre batatinha ele é sobre como qualquer pessoa em qualquer trabalho pode tentar colocar mais significado no que ela faz no dia a dia maravilhoso então em algum momento eu parei pra pensar falei cara a carreira de marketing eu vou gastar a minha vida inteira vendendo coisas um dia eu vou ter 90 anos de idade vou olhar pra trás e falar o que que eu fiz com todo aquele tempo que quando a gente faz as contas a gente descobre que eu gasto mais da metade do tempo trabalhando vocês provavelmente também tempo acordado né tiro as horas dormindo faz de conta que não é vida o resto mais da metade eu tô trabalhando eu vejo mais o meu chefe com a minha esposa eu vejo mais minha equipe com os meus filhos então isso não é só um lugar onde eu vou pegar dinheiro pra pagar as contas isso é a minha vida então como eu faço esse pedaço da vida fazer sentido eu ter orgulho do que eu fiz aí quando eu tiver lá 90 anos será que esse orgulho vai vir de eu ter juntado muito dinheiro de eu ter alcançado um cargo de eu ter virado uma pessoa influente que ganhou esses rankings ou na verdade o que eu quero é durante essas horas fazer algo que me dá muito significado e o livro é sobre isso como a gente encontra significado nessas horas porque é isso que no fundo a gente tá buscando esse encontrar significado tu acha que foi um dos teus diferenciais pra conseguir ter o destaque que tu chegou a ter? eu não acho que quando a gente busca significado na carreira a gente tem necessariamente uma ascensão mais rápida ou um salário mais alto que os outros tá? eu acho que você pode encontrar preenchimento no seu trabalho sendo um excelente recepcionista uma excelente dentista um excelente porteiro uma excelente juíza uma excelente jogadora de futebol qualquer posição com qualquer cargo qualquer salário não é um função do outro agora quando você vê que o que você tá fazendo casa aquilo que você sabe fazer bem com aquilo que as pessoas precisam que seja feito você fala cara eu vou dar o meu melhor aqui porque meu trabalho tá indo além eu quero fazer algo com excelência porque isso aqui tá fazendo sentido aí talvez você vai conseguir na sua carreira se destacar por isso mas isso não é uma competição entendeu? não é uma obrigação se eu chegar ao topo do capitalismo eu fui promovido antes do que o outro porque eu tenho não, não, não na verdade pode ser que eu nunca seja promovido na vida e ainda assim eu vou chegar lá com 90 anos de idade e falar que bom eu fui um profissional muito legal eu ajudei as pessoas que estavam ao meu redor eu fui o melhor que eu pude e eu tô bem com isso muito bacana o valor tá na trajetória mais do que no endgame as vezes né na maioria das vezes ao longo do caminho a gente vai encontrando o propósito né e pessoas e vivendo e desenvolvendo provavelmente quando você se aposentar vamos dizer que o Faustão fosse fazer aquele quadro lá arquivo confidencial vou pegar depoimentos de todo mundo que já trabalhou com você na carreira vou pegar aqui dos seus ex-chefes seus ex-funcionários seus ex-clientes seus ex-fornecedores até a pessoa que sei lá limpava o chão do escritório que você trabalhava vou pegar depoimentos dessas pessoas sobre você o que você gostaria de escutar nesses depoimentos quando você parasse de trabalhar você queria escutar cara esse cara aqui ele realmente era ferrado ele nas reuniões ele mandava muito ele ninguém ganhava dele na negociação tomava as decisões acertadas ele batia todas as metas de venda cara era um tubarão na empresa essa pode ser um tipo de depoimento outro pode ser cara esse cara aqui ele marcou minha vida porque no dia que eu mais precisei eu não tava conseguindo fazer as coisas direito ele foi lá e me deu um feedback que aquilo ali mudou a forma de ver o meu trabalho e eu comecei a performar melhor no dia que eu precisava de uma ajuda de como fazer um negócio ele me ensinou a fazer me treinou e me abriu oportunidades pra carreira são outras coisas um pontinho sobre isso só pra gente ter um gostinho depois a galera vai poder ver no livro de propósito do João Branco da família tu citou tu tens filhos mulher e tudo mais e de fato a gente passa menos tempo com eles do que com a galera do job do trabalho bem menos bem menos como que tu vê isso porque muitas vezes na cabeça da pessoa a depender da pessoa ela até abdica do trabalho porque né depende do deal do acordo entre as partes do contexto como que tu vê esse papel na sua vida a gente fala aqui que a vida é uma só não há vida profissional pessoal mas isso as vezes bate muito na pessoa tu tem filho eu não tenho aqui ninguém tem de nós só você como que tu vê isso isso é bem sensível né é eu acho que a pergunta é por que você está fazendo isso por que você está trabalhando tantas horas ah não é porque dessa fase de vida eu estou com um projeto eu preciso fazer também já tive fases assim não eu estou fazendo isso porque o meu trabalho é meu escape ou porque o meu trabalho cara minha razão de vida é porque eu quero sair eu quero ganhar um prêmio Nobel então isso aí é o que importa na minha vida o resto não importa mais quais são as motivações quais são as intenções eu acho que não acho que cada um tem o seu equilíbrio eu acho que tem gente que consegue ter um excelente equilíbrio trabalhando 11 horas por dia tem gente que precisa trabalhar menos tem gente que pode até trabalhar mais mas você tem que ter um equilíbrio aí e se eu quero tudo eu quero ser fodido na carreira e quero ficar com a família ao mesmo tempo qual é a tua visão para essa pessoa que diz isso não que eu seja ela você pode ser o empregado doméstico da sua própria casa quem sabe não, estou brincando você fala eu quero ir muito bem no trabalho e ficar o tempo todo com a minha família então trabalha em casa não, eu acho que não dá para ter tudo tudo ao mesmo tempo não há um pouco de ser um adulto mimado ao pensar isso? olha, querer tudo a gente pode querer tudo eu também eu queria dar a volta ao mundo eu queria ficar o tempo todo com meus filhos eu também queria ir muito bem no trabalho só que a gente tem que realizar que o nosso tempo é limitado e que a gente consegue colocar as nossas energias em tudo se a gente simplesmente ficar o tempo todo em casa para mim, por exemplo não funcionaria porque eu me sinto muito realizado no trabalho produzir algo que faz a diferença na vida dos outros é algo que me preenche então eu preciso disso só que ao mesmo tempo eu ficar o dia inteiro fazendo isso e não ter família não ter amigos não ter uma vida pessoal prejudica meus sentimentos a minha saúde e não me completa então eu tenho que achar o meu equilíbrio aí e eu acho que aí é o lance da tua meta ser original não ser baseada nos outros porque às vezes cara, eu prefiro por exemplo ganhar menos dinheiro trabalhar menos contanto que eu vá treinar e ficar com a minha família de noite e eu vou abdicar de alguma coisa profissional por exemplo não necessariamente mas pode ser o caso e é assim que é e está tudo certo acho que tem uma diferença entre aquilo que eu gostaria e aquilo que eu tenho uma expectativa real de alcançar eu gostaria muito de poder trabalhar quatro horas por dia ganhar três vezes o que eu ganho hoje passar mais tempo com a minha esposa filho e tudo beleza, querer, tudo bem agora, é realista eu esperar isso? será que... eu acho que muita gente se frustra às vezes confundir nas duas coisas no fim do dia cada uma hora que você dedica a alguma coisa da sua vida é uma hora que você deixou de dedicar a alguma outra coisa é uma escolha você tem que ser feliz com ela e entender que o número de horas é limitado não dá João, será mesmo que você gostaria de trabalhar quatro horas por dia e ganhar três vezes e ficar esse tempo com a família? eu falo isso eu falo esse tempo com a minha mulher eu falo isso o auge do covid ali me mostrou que se eu passasse todas aquelas horas todos os dias com a minha esposa a gente não estaria junto assim, falando bem a real cada um quando a gente faz um exercício no livro eu mostro o resultado de uma pesquisa que a gente fez no Brasil perguntando se você ganhar 100 milhões de reais amanhã você parava de trabalhar ou não? é uma pergunta interessante profunda tem um monte de gente que chega no fim do ano já chega pra mim e fala ó chefe eu vou apostar lá na mega cena acumulada se eu ganhar eu nem volto pra falar tchau brincadeira né? clássico mas será mesmo? sabe? total não então tem algo no trabalho que vai além do dinheiro é que eu acho que há um lance de educação também a gente foi educado a pensar que o trabalho é uma obrigação não tem nada de prazeroso a não ser certas funções privilegiadas e essa ressignificação que eu acho que é um pouco do teu propósito né? de fazer esse conteúdo o trabalho gente é uma benção é uma benção ele é espinhento ele é uma benção porque essa é a forma mais prática que a gente tem de encher o nosso dia de fazer algo pelo outro é maravilhoso pra sociedade como um todo vocês vocês não vendem consultoria de como fazer marketing vocês não vendem só informação do mercado financeiro vocês não vendem só curso vocês oferecem ajuda pra empresários que querem cumprir sua missão pra gente que quer fazer bons negócios pra gente que quer trazer prosperidade pra uma comunidade vocês oferecem ajuda a gente não vende pão, carne e queijo a gente entrega bons momentos pras pessoas e é gostoso se sentir útil sentir que você tava ajudando alguém isso dá muito mais sentido pro trabalho do que o salário total eu tô me sentindo já que você citou amar o próximo não existe uma forma mais prática de você amar uma outra pessoa do que pegar o que você sabe fazer bem e fazer por ele e a graça do capitalismo prosperando crescendo as coisas é que obviamente não vamos ser hipócritas tem funções que elas são mais doídas então sei lá cara vou começar lá no McDonald's e vou ser o cara que limpa o chão não sei como é que é lá não é a função mais agradável do mundo mas eu tenho um milhão de possibilidades de usar aquela oportunidade pra num espaço curto de tempo em relação a minha vida sei lá vamos dizer que eu trai dois anos fazendo isso que dá pra fazer em muito menos tempo é nada no meu lifetime na minha vida pra mim acender uma outra função uma outra função uma outra função essa é a graça há um dinamismo muito grande às vezes não precisa ser dentro do McDonald's mas eu comecei lá ganhei dinheiro suficiente pra comprar uma análise de investimento um negocinho comprar o curso do João me desenvolver e ir prosperando ao longo do tempo e ir pra uma função que às vezes é um pouco mais confortável não mais ou menos nobre porque uma ajuda tanto a sociedade quanto a outra mas que me deixa fisicamente literalmente mais confortável e tudo mais essa é a graça da possibilidade que a gente tem de ascender socialmente dentro do contexto do capitalismo sim conforme você vai crescendo você tem chance de ter mais conforto verdade mas o que eu estou defendendo é que qualquer pessoa seja o lixeiro da rua seja a pessoa que faz um trabalho mais simples que possa existir ele pode ver o seu trabalho de uma forma cara se não tivesse lixeiros na minha rua a minha rua seria um desastre eu preciso do que essa pessoa faz essa pessoa inclusive tinha que ser mais valorizada mas tudo bem hoje cada um tem esse salário assim a gente tem uma visão bem distorcida a gente às vezes topa pagar 5 mil reais pra tirar uma selfie com uma celebridade e não topa pagar mil reais pra uma pessoa fazer uma cirurgia no seu cérebro pra fazer um negócio super delicado então essa noção de qual profissão vale mais é muito distorcido pelos preços e pelo mercado e tudo bem mas qualquer função você consegue se você estiver fazendo aquilo que você sabe fazer bem e que é útil para as outras pessoas você pode ver um sentido maior naquilo lá qual que é o ponto de equilíbrio entre entender que você está fazendo algo que gera valor e se sentir feliz com isso e ficar acomodado e não buscar algo que poderia te prover uma situação de vida melhor excelente pergunta vou dizer pra você o meu ponto de vista pessoal sobre isso eu quero tudo que a vida tem pra mim tudo eu não quero nem um pinguinho a menos mas eu também não quero nem um pinguinho a mais eu não quero o seu pra mim não quero o seu pra mim eu quero só o meu e o meu talvez seja ser uma pessoa que não necessariamente vai conseguir ser CEO nunca talvez eu nunca seja CEO talvez eu nunca seja um empresário completo talvez eu nunca seja um marqueteiro que já saiu do Brasil e performou bem internacionalmente talvez nunca mas está tudo bem porque o que eu tenho pra mim eu estou contente com isso a minha ambição ela é alta mas ela não me impede de ter contentamento de estar feliz com aquilo que eu tenho hoje ela não me força a querer o que é seu esse pra mim acho que é o limite legal deu um ótimo corte galera pra terminar o corte ficou maravilhoso fiquei até quietinho pra dar aquela vibe João quem quer saber mais além do link que a gente já colocou aqui na descrição do livro mais uma vez de propósito João Branco é o editor agente vai estar o link aqui pra Amazon quer saber mais te acompanhar como é que faz muito bem gente meu arroba aí nas redes é arroba fala João Branco e o livro tem um site www.livrodeproposito.com.br você vai conhecer mais lá sobre ele legal é melhor comprar no site ou comprar na Amazon pode comprar onde você quiser é importante comprar de marqueteiro que é isso que importa arrastem pra cima a gente tá colocando o link aqui privilégio eu que agradeço gente muito muito legal muito bacana primeiro qual vai ser o título não sei eu sou muito ruim tá bom de copyright de headline título pro episódio vai você é o cara mais criativo eu acho aqui da mesa a gente é tudo dos números precisa ser um título que ninguém nunca usou? não pode ser um título que vai dar clique é isso que interessa porque quando a gente fala desses dois assuntos misturados assim normalmente eu falo que é muito além do Big Mac muito além do Big Mac é um título até tem uma palestra que esse é o título porque eu falo tanto do Mac quanto desse daí mas se vocês quiserem usar outro pra mim não tem problema muito bacana eu não tô além do Big Mac boa título então tá dado eu ia sugerir algo como vida Big Mac e propósito uma combinação dessas coisas então boa é um copywriter parabéns ficou mais forte fiz o meu melhor aqui você vê a diferença aí é por isso que toca CRM no copy não é isso siga o Roy Hunters no youtube.com barra Roy Hunters e no instagram pelo arroba Roy Hunter Oficial e faça parte do nosso grupo do Telegram com conteúdos exclusivos oi o o o o o o o o Amém.